E aí galera no YouTube, beleza? Capone falando, hoje galera estou vendo aqui mais um vídeo no meu canal, hoje vídeo aqui de GTA V Online Hoje galera, tem um viado aqui atrás de mim também galera, tem... Hoje o que eu estou ensinando aqui pra vocês é um vídeo, um bug de dinheiro galera Um bug de dinheiro aqui na versão 1.12 que lançou, se não me engano, na quarta-feira Foi na quarta-feira galera Então, tem que ter uma carinha verbal e um amigo aqui na sua garagem Fala pra ele entrar aqui na sua camionete aqui ó Aí tem que ir lá pra Los Santos, quando eu chegar lá eu volto Voltando aqui galera, estou aqui na Los Santos aqui ó Vocês vêm aqui, vai no menu de instrução, a bosta da Los Santos fechou Aí vocês vêm aqui, vem no menu de instrução aqui, antes que feche já entre aqui ó E já saia do carro aqui Não deixe que o seu amigo ele saia do carro Ele não pode se ativerem nenhum do carro Não galera, estou aqui com o amigo aqui, o Scarlett, o Leandro me ajudando aqui E o André me ajudando aqui no vídeo Lembrando galera, que também no sábado, entre as, vamos dizer assim, as duas da tarde Às sete da noite, estarei gravando um vídeo aí de um encontro de carros galera Então escolha, escolha seu carro aí É, não vai de carro super É, então escolha seu carro aí, eu vou com um carro potente Ainda não decidi qual Se não me engano é um sábado de turbo É, então galera Eu trecerei chamando o pessoal aí pelo comando Então entre aí numa comando que eu trecerei na descrição do vídeo O link do comando pra vocês entrarem Estarei convidando o pessoal aí pelo comando Então galera, entre aqui na garagem e já pegue um Adder Então galera, quando eu terminar de, quando eu chegar lá numa Los Santos Custom, eu volto Voltando aqui galera, já, já, deixo o carro aqui assim, já, entre aqui no menu extração Deixa o carro estacionado aqui assim do lado, ó Vou colocar aqui na frente aqui, ó Já sai do carro aqui Rouba o carro do, vou roubar o carro aqui do Leandro Aí ele já vai lá buscar o meu outro carro Já vou entrar aqui no Adder Então galera, quando ele levar o carro pra longe eu já vou, já vou vender o carro Então galera, liga aqui pro Mecânico o Termin já estiver longe bastante pra, pra poder pedir Pede o carro e aperta pro lado aqui assim, ó Pedi o carro, aperta pro lado aqui Aí espera aparecer aquele estriculador ali, ó Deixa aqui pra vender aqui, pode ver que tá valendo um valor cheio galera Fiquei fazendo muito bug de dinheiro pra conseguir chegar a esses 18 milhões de dólares aí Só espera assim um minutinho assim, ó, mais ou menos Caso você não veja a bolinha Tá carregando ali, ó O círculo amarelo Lembrando galera, assim, de preferência é carro potente, esportivo clássico assim Ó galera, vendi o carro assim, vendi o carro aqui De preferência carro potente, esportivo clássico E pra... não pegue Adder, tipo assim, o Turismo R Ou... Seus caras assim galera, que sejam esportivos muito rápido É... então galera, obrigado por assistir a ver a final Deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal E... valeu e até a próxima Tchau